Como criar a abertura de portas de forma rápida utilizando o SketchUp? Nós vamos usar a ferramenta DBS Move Rotate. Primeiro, selecione o objeto que quer criar a rotação. Clique nas configurações. Na opção Join Type, escolha Range. Em seguida, escolha o eixo do objeto aonde você quer adicionar a rotação. Eu vou selecionar o meu objeto. Clicar nesse ponto. Deixe habilitada em Set Position a opção Close. E clique para fechar a ferramenta. Em seguida, nós vamos usar a ferramenta Mover para poder indicar qual é o sentido da rotação do nosso objeto. Vou clicar na porta e digitar 90 no teclado. Em seguida, nós vamos clicar com o botão direito do mouse, escolher DBS Move Rotate e selecionar a opção Configurar como aberto. E pronto! Agora só é testar clicando com a opção Abrir e Fechar. Vamos fechar a nossa porta. E abrir! E abrir! E abrir! E abrir!